Eu sou simpático, extrovertido. Não procuro me pegar nas coisas negativas, nos problemas. Na verdade, Bruno é um grande exemplo, um exemplo de superação, um exemplo de conquista. Bruno estudou em escolas regulares a vida inteira, numa faculdade regular também. E estudou sem auxílio em sala de aula. E ele foi conquistando, ele fez o vestibular com as demais pessoas. Aos poucos, ele foi conquistando os espaços dele. E hoje é um exemplo para as pessoas acreditarem que quem tem síndrome de Down pode evoluir. No dia que Bruno nasceu, eu não dormi. Não dormi na expectativa de como podíamos atuar, trabalhar no sentido da saúde e do crescimento dele como pessoa. No dia que ele se formou, eu também não dormi. Porque vi a realização de algumas atividades, algumas conquistas que, se para uma pessoa, para os colegas de turma dele, era uma conquista importante, para Bruno era muito mais afetivo. Para o filho formando, para mim, se iguala em duas insônias movidas por sentimentos distintos. O sentimento da dúvida, aquele momento inicial, para o sentimento do sucesso, da vitória dele, essencialmente dele, como pessoa. Como eu gosto muito de viajar, de viagens, e sempre me interessei pela parte de história, eu acho que foi um casamento perfeito. Ele conseguiu fazer com que as pessoas compreendessem as diferenças de uma forma mais vivencial, digamos assim. Ou seja, ele consegue fazer as pessoas enxergarem a necessidade de você compreender os seus próprios ritmos, porque todos são, nós todos somos diferentes. Cada um tem a sua própria individualidade, cada um tem o seu próprio ritmo, Cada um tem a sua forma de aprender, cada um tem a sua forma de sentir. Eu sou formado em turismo, trabalho na área de acessibilidade, na IPTU, na Secretaria de Turismo e Esporte e Lazer de Pernambuco. Bruno, logo que chegou, ele encantou todos no trabalho, principalmente as pessoas da unidade de projetos especiais, e já vai fazer dois anos aqui que Bruno contempla a gente trabalhando aqui no dia a dia, encantando todo mundo, mostrando o valor que ele tem, e dando a sua parcela de colaboração para o trabalho, para o turismo de Pernambuco. Trabalho na unidade de projetos especiais, faço palestras, fora do meu trabalho, participo de alguns eventos fora da minha unidade. Bruno é um exemplo de pessoas que têm algum tipo de deficiência, que podem dar a sua colaboração, que têm muito valor. Um dos grandes valores, uma das grandes coisas que a gente vê é a capacidade dele de integrar as pessoas no trabalho também. Bruno quer ver todos os amigos no mais alto patamar. Bruno quer abraçar todo mundo. Bruno é uma pessoa que é feliz e quer ver todos felizes. Toda a personalidade dele, eu diria, ele é um guerreiro da paz. Por essa capacidade de enfrentar a diversidade, capacidade de travar todas as batalhas que a vida colocou para ele, e superá-las com leveza. Eu, de vez em quando, vejo algumas distâncias de algumas pessoas com necessidades especiais, com habilidade reduzida, que muitos não têm oportunidade de trabalho, de vida, de saciá-lo. Infelizmente, eu ainda vejo que as minhas famílias não desenvolvem os seus filhos, os seus parentes. e as coisas de apoio da família para que a vida dele seja mais facilitada. Sendo o que eu quero é fazer os meus clientes por si só. Trabalhar no trabalho, conquistar meus espaços, fazer os meus clientes por mim mesmo. Esse é o grande desejo da gente, e a grande preocupação dos pais. Quando a gente não estiver mais aqui, como é que vai ser? Então a gente tem que lutar para isso, a gente tem que abrir portas, a gente tem que criar caminhos, deixar que os nossos filhos voem com as próprias asas. Eu tenho um conselho para vocês, não se prendam a esse conceito. Vão atrás, busquem, estudem, convivam com pessoas com deficiência, com pessoas com várias deficiências, estudam, vocês vão abrir a sua cabeça. Vocês devem lutar para serem inclusos, amados e principalmente respeitados. E aí E aí E aí Obrigado.